Salve rapaziadinha da Vizinha FF, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo Já achei que você veio no canal, deixando aqui like Hoje o conteúdo tá top rapaziada, beleza? Quais quatro grandes lãs, final presencial, isso mesmo Mas aqui primeiramente rapaziada, semifinal né No caso aí, quem passar vai jogar final aí contra Em, em aspas, da Laude né Então vamos lá rapaziada, BDL vs Madeline Deus absegue vocês, até a próxima Se você quer comprar diamantes mais barato e de forma segura Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site e vai comprar diamante Mais barato do que em qualquer outro lugar Vai só na espera, vira a expectativa Ficou parado na escada, tem um pince ali no Pereira Pereira pode tomar E foi o que aconteceu Pereira vai pro chão Agora o time da Medellin pode vir pra cima Já tentou subir aquele capo, ele já pulou na negativa Falou, vou sair daqui Vai pra cima, vem chegando o Mandir Já vai derrubando mais um jogador da BDL Cai limpinho agora pela escada Pereira foi levantado, tentou voltar na safe Ajudou a derrubar Vem chegando, só sobrou o Rabelo Rabelo vem brilhando Pode vir pra cima Vai tentando fazer a boda Ondeu Medellin 1 a 0 Bora que bora, vem pra cima porque vai pegar fogo Vai chegando pra daqui o jogador Del 7, Del Rio na telinha Nossa, que lindo capa Nossa, o que mais foi derrubado na passagem Vai sobrando o Pereira apenas pelo time da BDL Vai tentando pra daqui deitar o primeiro, não consegue Ele vai se... Trabalhar muito na cautela, eles já estão indo pra cima dele É, já vai indo por aqui o Pereira Pereira vem esperando, vem se adiantando Nossa, o primeiro já foi Ele não viu na direita que tinha passagem do jogador Tentou fazer a eliminação, não deu Medellin 2 a 0 Já vai se defendendo por outro lado Colocou aquele gelo, vem por ali já rotacionando Fingiu que foi, não foi Enquanto o Rabelo um pouco no tiro Já vai pro chão Porque o time da Medellin já tava todo posicionado E já foi finalizado Vai voltando pra daqui o jogador mande Eles vêm pra cima, já deitaram mais um O Limpin tá no chão também Vai tentar fazer a boa no exato momento Já deitaram e snipe Olha só o capa maravilhoso Pode vir pra finalização Fazer a boa É 3 a 0 Medellin Mais uma vez, um ace lindo, cara Olha lá, olha lá 3 a 0, meu parceiro Ficante é boa, tá rolando o farpa Ih, olha lá o Mandelinha Olha lá o Mandelinha subindo Ih, que delícia Ih, olha lá Entrou, entrou no psicológico, meu parceiro Ih, olha lá, tá falando demais 3 a 0, não pra Kadank Pereira Agora ele quer ruxar Ele quer ruxar Já certou 2 ali 2 amarelinho pra cima Vai esperando, vai estreifando Tá tentando buscar pra que a jogada No exato momento Ficou um pouco ralfado Com 80 de HP E o MT foi pro chão MT já foi finalizado O Rabelo já foi finalizado também Sobra BSR Sobra Pereira Vem na tela Nossa Conseguiu deitar o jogador da Medellin Vai finalizando Finalizou Sniper Vai voltando pro Lobiseira Vai sendo finalizado Vai deitando o segundo Olha só O jogador vem brilhando bastante Quem foi eliminado dessa vez Vamos ver quem foi eliminado Foi pra cima Não conseguiu, Dunk Olha ali Até o Mandela levantou e falou O que que tá acontecendo, meu amigo? É 3 a 0 o Medellin WG do céu Que emoção é essa Que emoção Som do jogo ainda continua baixo Em produção Bora que bora Bora que bora Vai chegando aqui nesse exato momento Pra vocês na tela Olha o jogador Del Rio Vai pro chão Nesse exato momento Cai Lipim Agora a BDL Começa a reagir Vai vindo pra cima Vem na tranquilidade Já foi finalizado Nesse exato momento Vai sobrando o Lipim Lipim já foi finalizado Mandela tá na tela Tá tomando nas costas Não viu Vai se reposicionando Colocou aquele gelo Já vem pra cima Mandela tá naquela tranquilidade Snipe pelo outro lado Vai trabalhando também Vai sobrando o Sol Rabelo Pelo time da BDL A BDL que tinha vantagem Agora vai perdendo ali Nossa senhora Elemento surpresa Mandela E já tá lá Farpando demais, meu amigo É isso Chama pro combate É 4 a 0 o Medellin BDL querem buscar o resultado Eles querem buscar a partida BSR já conseguiu a entrada Aqui dentro do pequeno galpão Vamos ver o que vai acontecer Porque neste exato momento É 5 a 0 e Pereira Consegue deitar Del Rio Del Rio já foi finalizado Nesse exato momento Vai ficando um 4x3 Mas vai cair no MT Nossa Vai cair no BSR também MT já é recolocado na partida E BSR já foi finalizado Nesse exato momento Vem correndo para aqui O Jogo do Pereira Vai buscar aquele recurso Ele vem de um piseira Tá de M1014 Também empunhado Vem como extra Mais um da Medellin Tem vantagem numérica A equipe da BDL Vai tentar buscar o primeiro ponto No placar WJ É isso daí Vai para cima Vai Ralfando o Genoa Eles vêm ali em paráveis Eles vão para cima Eles querem saber do jogo Já deitaram Só sobrou o Sniper Abre o placar O time da BDL Meu amigo Se não fosse esse vidro Aí na frente Os caras já estavam Já estavam se batendo Viu Indy Levantou hein Chamou mais um companheiro Para ajudar Será que eles vão ruxar Porque o Mandela Já está no chão O Mandela já cai no chão Nossa Que capa Já deitou primeiro O segundo já foi de boca Também já caiu Cai Lipe Cai Lipe Sobre Snipe Deu Rio Nesse exato momento Vai fazendo suporte Vem chegando para cima Nossa senhora Que leitura de jogo Maravilhosa E já vem chegando Nossa Lipe 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 Saiu do chão Para finalizar Match point Para Medellin É isso É isso Mandela Levanta Farpa Meu amigo Passagem Vai para o solo Snipe Vem chegando Agora vai pesquisando Analisando Enquanto para o outro lado Já encontrou o primeiro elemento Vai para cima Ele vem na vantagem Que lindo Snipe E o time da Medellin Faz Faz Do Minhazaço É meu amigo Eita Liga a tela agora É isso É isso 7 a 1 1 a 0 Para a equipe da Medellin Na série O Idizão Com o 3 a 0 Na classificatória Só que aqui é presencial Outra coisa Cara como é que foi Essa partida aí Muito fácil Muito fácil Deu nem jogo Os caras é muito ruim Os caras é muito ruim Tem como não É Estou até rouco aqui Porque gritando Sou um pouquinho rouco Bebeu uma água Recuperar Mas foi muito fácil Os caras estão jogando nada Está muito ruim E se continuar assim Só vai de mal a pior Mas assim Falando por parte da sua equipe Muda a estratégia Você acha que tem que fazer Alguma parada Não tem tempo mais para mudar É continuar com o que está certo Seguro E daqui vai buscar os 3 a 0 É Buscar os 3 a 0 agora Jogar do mesmo jeito A gente está jogando bem assim Todo mundo matando E é isso Continuar jogando bem Amassando esses caras E não dá para eles não É nóis Bora E aí Cris Não tem jeito Por parte da equipe da Medellin A equipe da Medellin Vai para cima Agora vai ser encontrada Pela Olimpíada Mandando muita bala Já consegue dropar No primeiro jogador Belo drop Medellin 1 a 0 no placar WG É E o time da Medellin Começou novamente Com o pé direito Estão passando o trem em cima Mureta enquanto que nós temos o MT Vai dando aquela aproximação Melhor o BSR Tem também o Rabino ali Como seu companheiro Já tem que risar o seu kit Aqui o mais rápido possível Grande MT E tem jogador chegando pela esquerda Ele já pegou a informação Tem Pereira Opa BSR Se eu não me engano Ele tomou muito dano Ele acho que foi para o chão E a Medellin vai buscando Você encontrou Mas o jogador Já coloca no chão de novo Que isso Olha a Medellin chegando Para abraçar Para levar Todo mundo 2 a 0 O Medellin Olha a porta Passamos ali WG É E o time da Medellin Quer buscar a classificação Vai dando aquela marcação O jogador vai dando aqueles jumps Lá do outro lado Encontrou o primeiro Que isso Já consegue esse drop Perfeito Tem Pereira chegando também MT Acaba caindo agora Por parte da equipe da Medellin Pereira vai se aproximando O Gile é colocado Pelo seu adversário Lipin Tá sozinho agora Sniper tá muito ralfado A equipe da Medellin Vai tentando virar Já consegue finalizar 2 Finaliza 3 Olha a Medellin chegando de novo O Rabelo fica no X1 3 a 0 Medellin WG Vixi Olha o homem aí É o carro do ovo doido É Medellin Abrindo 3 a 0 Cara Que vantagem Pra cima da Medellin A Medellin Tá perdendo na série Tá 1 a 0 Pra Medellin Vamos que vamos Por aqui Nós temos MT Sendo o primeiro dropado Já vem chegando Os seus companheiros Pra dar aquela risada Enquanto que o Rabelo Vai se aproximando A equipe da Medellin Vai chegando como pode Tem Lipin Já conseguindo o drop Por cima do primeiro Del Rio Encontrou o segundo Rabelo finalizado Cai mais um jogador Da Medellin Vai chegando pra cima Vai buscando aquela informação Já finaliza mais um É Pereira caindo Por parte da equipe da Medellin Agora só MT e BSR Agora é a hora De tudo ser amassado 4 a 0 Medellin Que coisa Que coisa meu amigo Que coisa boa Nossa BSR já deu o primeiro capa Aqui no jogador Da equipe da Medellin Mas MT caiu Foi treidado Lipin também tá no chão A Medellin já vai se aproximando bem Entendeu? Rio observando os jogadores Por aqui Você deve ter uma garantia Aquela eliminação MT e BSR Agora foram finalizados A equipe da Medellin De novo Cara Com uma desvantagem numérica Rabelo e Pereira Vão jogar juntos Rabelo caiu Pereira tá cercado Corre de um lado pro outro É finalizado E é 5 a 0 De novo WG É de novo O jogador O jogador Quer enfrentar o tio É o tio na final WG É isso daí Pro pessoal que tá de casa Ligado curtindo Meu Não esqueça De deixar o likezão E vai lá Compartilhar sua hashtag Com a gente no Twitter E com a hashtag Major No ID Beleza? Conto com vocês Vai lá Dunk Vamos que vamos Lipin já o primeiro jogador A cair por parte da Medellin Porém BSR caiu também Tá 3x3 Tudo equilibrado O sniper já manda a primeira balinha Tem Mandela também Por parte da Medellin Já finalizando o MT Rabelo do céu Que bala sensacional Vai conseguindo dropar mais um Pois ele cai É treinado Agora é Pereira Pereira contra dois Se eu não me engano Da Medellin Já encontrou o primeiro jogador Atrás desse geral Vai tentando dar aquela derrubada Tá difícil pra ele Já encontra mais dois Olha o Pereira Tá miado Tá muito ralfado É 6x0 O Medellin Tá quase acabado WG Meu parceiro Match point Pra Medellin Mais uma vez Nesse segundo Nesse segundo Set game Um ponto Pra abrir 2x0 E quem sabe Essa partida pode terminar Cedo Mais cedo Tanto tão cedo Que a gente nem esperava E o Pereira Já vai encontrando o primeiro jogador Tem Rabelo Vai caindo Rabelo Olha a Medellin Caindo Já tem dois no chão O Pereira tá bem ralpado O PSR caiu E rapaz Pode ser 7x0 É Pereira contra todo mundo Acabou 7x0 7x0 o Medellin É Medellin Eu sou o melhor Caraca é a minha vida Esse evento será a culpa Eu sou o melhor O Del Rio O Del Rio Tá muito bom ali O Del Rio Eu sou o melhor Eu sou o melhor O Del Rio Olha isso Cabine fez a festa Da galera aqui fora Trap Você tava comentando aqui Que a galera Antes de começar o presencial Tava falando umas paradinhas Só que agora Tá meio diferente né É Eu já tava prevendo isso aí Eles ficaram falando Que ia ser fácil Que ia ganhar de nós Mas eles tem que entender Uma coisa Que no presencial Quem manda é nós Se bater de frente Vai voltar de ré Os meninos estão preparados aí Eu tô confiante neles Estamos entrosados Estamos treinados E estamos preparados aí Pra enfrentar qualquer time Eles ganhados na classificatória E acharam que no presencial Ia ser a mesma coisa Mas quando cai do presencial Quem manda é nós Cara Qual que é a principal diferença Você tava comentando Que pô O time tá lindo Tá jogando Parece uma dança Os caras conseguem fazer Tudo que você tava imaginando Qual que é a maior diferença Do de casa Pra aqui Pro presencial Ah Eu acho que é o clima né Eles tá todo mundo junto ali Se abraçando Comemorando junto Indo pra frente Um incentivando o outro Um apoiando o outro E o fato também De tá todo mundo Vivendo o seu próprio sonho né Que é pra poder tá viajando Pra viver de jogo Então como é todo mundo ali Tá no mesmo sonho Todo mundo conectado Na mesma coisa Então acho que facilita bastante aí O trabalho em equipe Pra gente ir se destacando E é o que vem acontecendo O trabalho de gritar bastante Ele batendo vidro É isso no Troca Nunca É mais uma coisa De tática sua É a sua estratégia Pra poder entrar na mente deles Ou é o sentimento mesmo De emoção Pra junção dos dois Ah O principal objetivo Era o Farpar Pra poder entrar na mente né Mas quando eles vêm esse nome aqui Ó Medellin Eles já tremeram Sem precisar falar nada Então é isso A gente buscou aí O treinamento deles Mas eles já estão abalados Eu tava quase chorando ali Eu acho que eu vou ter que ficar quieto Senão vai dar ruim aí Eles vieram farpar nós Infelizmente não aguentaram A consequência aí Agora eu acho que eles vão ter que ficar quietos E aí Cris? Não tem jeito gente Tá conseguindo manter o sorriso no rosto Muito orgulho aqui do nosso coach E ó Toma um 2x0 3x0 vai sair agora? Ah vamos buscar aí 3x0 Pra ser uma jogada rápida E buscar o Tinha O Tinha aí E que vença o melhor Creio que vai ser um jogão Diferente do que foi com a BD Mas vamos buscar aí Pegar literalmente fogo pra vocês Tens de casa Olha essa Cai Nossa Que linda bala 9 Pelo amor de Deus Meu parceiro 4x9x5 Muito bem aplicado Cai jogador da Medellin E a partida pode ser Totalmente diferenciada Danqui Já começou com o pé direito Pra equipe da BDL O Sagaz mostrando pra que veio o WG É Você viu essa bala aí o ID? Eu vi mano Eu quero entender pra que ele tá de mochila Será que isso daí ele tá falando que vai carregar o time mano Ave Maria Ave Maria Acho que ele vai carregar nas próximas partidas Porque nessa Ele já foi carregado Medellin Abre o placar É 1x0 O Pixel não consegue acertar Porque quem tava lá era Rabelo Pegou a visão Porém do outro lado caiu jogando o Sagaz Sagaz que foi substituído pelo BSR Pelo segundo round Vai voltando Vai sendo finalizado Rabelo Vem na espera É um 4x3 Foi pra cima Deita jogador da Medellin É o Mandela que acaba sendo finalizado Já vai deitando também o jogador MT MT e Sagaz voltaram Sobou Pereira Sobou Rabelo Na passagem já tentou pegar por aqui O jogador vai pra cima Nossa senhora É 2x0 Eles não são bando de loucos Eles são bando de ruins E aí o Sagaz está tentando Tá com sede de jogo Jogador que entrou agora Tá valendo Se aquecendo Se aqueceu Voltou Porém Pereira Jocou Snipe na lona Vai finalizando Vai chegando Para que Rabelo Nesse exato momento Vai tentar por aqui dominar Os meninos Vem na vantagem É um 4x3 Pra vocês na excelência Vem buscando Por aqui Nesse exato momento O Lipe na telinha Apareceu rapidamente Vai chegando Para que o jogador Sagaz Eles vão se movimentando Pode vir pra cima Os meninos A BDL Eles querem crescer Eles querem jogo Ele vem buscando jogo Porém eles não conseguem Quebrar de jeito nenhum Aqui o time da BDL Mas bota a Lipe no chão Vai pra cima Vai sobrar só O jogador Mandela Mandela está sozinho Vai esperando Já tentou encontrar Por ali o jogador Vai finalizando Tentou finalizar Não conseguiu Vem voltando Tentou colocar no chão Aquele gelo Vai pra cima Deitou o jogador Mas chegou Família No final Olha só Abriu pra cara BDL Ó Rabilo Vem na espera Na expectativa Parece que vai ruxar Por aqui o time da BDL Empatou ali Empatou não Conseguiu por ali Abrir o seu placarzinho De um Foi pra cima Subiu muito Capo Acabou sendo derrubado Vai pra cima Del Rio está no chão Vem chegando Mandela Foi pra cima Meu Deus Mandela Meu amigo Foi o que eu falei Mano O cara joga muito No psicológico Põe no WG Lança a baraba E vai chegando O jogador Sniper Derrubou primeiro Mas já foi derrubado Vai chegando O jogador Emitei Tá na espera Vai tentar Fazer o suporte Em cima Do seu colega De equipe Vamos ver Enquanto do outro lado O jogador Mandela Vai levantar Por ali O jogador Pereira Tá no chão Ainda vai ser levantado Pelo MT Aparentemente É o que aconteceu MT tá de volta Na partida Do outro lado Também tá de volta Na partida Então vai ficar Um 4x4 Mas Pereira Tá sendo ralfado Pelo outro lado Sniper Já recuperou Todo o seu HP Vai chegando O time da Medellin Vai derrubando Gelo Atrás de gelo Já pegou A movimentação Já passou a informação Já vem o MT Tomando muita bala Pra aqui na passagem Já ficou de boa Tentou pra aqui Subir no pulo Já tentou pra ali Aplicar aquele capa Foi pro chão O MT MT Mandela Tá no chão Mas vem pra cima Os meus da Medellin Que é jogo Agora virou salseiro Sobrou Rabelo No finalzinho Ali agora Vem segurando Na passagem Tentou subir aquele capa Foi pra cima Deitou primeiro Colocou aquele gelo Rapidamente Ele pode brilhar Deitou o segundo E agora Vamos ver Que ele vai aprontar Ele já vai finalizando Vai sobrando E vai pra cima Olha o que faz Slippi É o nome dele Os caras não fazem nem raiva Os caras não fazem nem raiva É o 3 partidas Que Pereira Vem se movimentando Snipe por dentro Aqui do galpão De Mars Vai esperando Pra aqui a movimentação Mandela Que tensão É Que tensão Tá tensão Vai pra cima Subiu aquele primeiro capa Após o primeiro confronto Vai chegando Pra aqui Snipe Nossa Que pedrada Vai ficar no solo Mas olha isso Mandela Qual é o nome dele Que mando de loucão É esse aí Que não faz nada A única loucura É morrer É o bando de ruim Bando de ruim Vai voltar pra casa Sem fazer nada A única loucura Segue Ficou parado Tá esperando o homem Se movimentar Já viu pelo cercado Que o MT tava por lá E MT já volta pra trás Pra ajudar o companheiro Porque ele já tá no chão E já deitou Pra ali o jogador Sagaz muito ralvado Nossa Meu Deus MT é o nome dele Ele ainda vai fazer o suporte Rabelo na distância Sagaz tá no chão Vai sendo levantado Nesse exato momento Ali o jogador Pereira Vai ficando aqui na tranquilidade Rabelo Rapaz Já deu Olha eu tô sentindo Desde o placar Medellin tem dois rounds Pra conseguir a classificação Pra próxima fase Enquanto que a BDL Vai ter que fazer um milagre Praticamente Pra virar esse jogo WG É isso daí Mas se o time da BDL Pegar aquele engajamento Meu parceiro Não se Segure os homens Que eles vão vir diferente Exatamente Mas vamos ver Aqui nesse exato momento O sniper já foi finalizado Vai chegando pra que o time da BDL Vem crescendo Vai conseguindo pra que Eliminação em cima da Medellin No caixote Tentou subir aquele Olha assim Pega esse capa Mas Mandela ficou muito ralfado Tá no chão E vai sobrando dois No exato momento Já caiu 3 a 5 BDL Dois rounds em sequência Só que a Medellin Tá acordada também E o Lipin já tá lá em cima WG É isso daí É isso daí O Lipin já caiu ao solo Nesse exato momento Já vai sendo finalizado Já consegue Mas na vantagem O Amedellin Tá com a vantagem Uma vantagem bastante gorda Sagaz foi pra cima Já tentou por ali Deitar o jogador Já deitaram Vai pra cima Agora o time da BDL Vai sobrando agora Só o Del Rio Pra contar a história Foi pra cima Deitou primeiro Nossa No contrapé Mas ele cai Olha a BDL acordando O sinful É você que tá fazendo Olha a BDL Levanta agora Vou te puxar pelos cabelos E aí Levanta agora Caiu o MT. O MT também tá no solo. MT já foi finalizado. Vem pra cima. Rabelo! Nossa senhora! Nossa senhora! Mandela chegou com um elemento surpresa. E vai chegando nesse exato momento. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, apinou muito. Nossa, apinou demais. Mas vai levantando o companheiro. Vem chegando. Colocou aquele gel rapidamente. Olha isso! É empato o jogo! Tem da zero! Tem da zero! Tem da zero, viado! Tu tis um comigo! Otinho! Otinho! Entra ali! Entra! Entra aqui, ó! Entra aqui, ó! Pedelinho chegar a fazer um round. Mano, vai todo mundo levantar a cadeira ali. Tem que segurar aí, hein, produção? Bora ver. E a partida tá quente. Já começa nesse exato momento. Nossa, deitou o primeiro! O primeiro já foi deitado. Vem chegando no contrapé. Já tentou. Vai deitar o segundo! Eita! E agora, hein? V4! Vai sobrando sagaz apenas pra tomar conta. Vai correr o braque sagaz agora. Acelera bem. Acelera que os homens tão vindo. Acelera! Já entrou o primeiro. Foi pra cima! Met point! Metelinho! Vocês é tu! A única loucura do bando de novo vai morrer! A única loucura do bando de novo vai morrer! A única loucura! A única loucura! Fala horroroso, ruim, péssimo! Você é uma vergonha, mulher! Você é uma vergonha! De M10 o Snipe tá vindo, meu parceiro. Tá de M10 aí? Eu nunca vi o Snipe jogando de M10, mano. Tá de M10. Saiu pra cima. Vamos ver. Vem chegar no braque na tranquilidade. Vem se movimentando! Nossa! Olha isso! Medellin! Me deu! Me deu, Medellin! FICADA! Caralho! Ih, coraçãozinho, bendinho aí pra família. Obrigado! Calma que você vai enfrentar o time do...